Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, quase meio milhão de trabalhadores têm grana extra para receber do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e não saibam, ou talvez esqueceram, veja quem tem direito e como sacar, vai deixando o like aí para fortalecer, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, registre os seus comentários e manda esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Conhece alguém que já trabalhou com a carteira assinada, que já trabalhou registrado, manda esse vídeo para ela que é muito importante. Sem mais enrolação, bora lá para as informações, olha só gente, praticamente 500 mil trabalhadores, é isso mesmo, meio milhão de trabalhadores ainda não sacaram valores que estão no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Matéria na tela, mais de 485 mil trabalhadores não sacaram o abono do PIS e PASEP, veja como retirar o valor. O montante esquecida de cerca de 443 milhões de reais, gente, quase meio bilhão de reais. Mas Matheus, isso todo mundo sabe, quem é que não sabe que tem o PIS ou PASEP para receber? Quase meio milhão de trabalhadores. Mais de 485 mil trabalhadores não sacaram o abono do PIS e do PASEP ano base 2020, nos bancos, segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência. Os valores podem ser sacados até o dia 29 de dezembro. O montante esquecido é de cerca de 443 milhões de reais. Ou é esquecido, ou até mesmo muitas pessoas têm direito e talvez nem saibam. O abono pago é de até 1.212 reais, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2020. Ainda segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência, 328.612 trabalhadores não sacaram o PASEP. Já vou explicar a diferença entre os dois. E outros 157 mil ainda não retiraram o PIS. Eu estou falando de mais de 157 mil trabalhadores que trabalham no regime CLT que ainda não retiraram o valor. Ou você esqueceu ou você não sabe. Porque se você tem essa grana para receber, ainda mais no momento que estamos vivendo, o que você está esperando para realizar o saque desse valor? No ano base, no abono referente ao ano base 2019, 208 milhões ainda podem ser recuperados por mais de 320 mil trabalhadores. Informou o Ministério do Trabalho e Previdência a partir dos dados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Matheus, eu entendi a notícia, mas como saber se eu tenho direito a usar bônus? Muito bem, vamos falar primeiro sobre o PIS. Trabalhador de Empresa Privada. Então o PIS é para Trabalhador de Empresa Privada. Você consegue conferir isso no aplicativo Caixa Trabalhador no site da Caixa ou pelo telefone 0800-726-0207. E o PASEP, Matheus? O PASEP é para os servidores públicos. Por meio do site, consulte seu PASEP. Você pode verificar se tem direito ao benefício. Além disso, você pode entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco do Brasil. Então o PIS para trabalhadores que trabalham na iniciativa privada. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é para os servidores públicos e você pode entrar em contato através do telefone 4004-0001, que é o Banco do Brasil, ou 0800-729-0001. Além disso, tem direito ao abono PASEP de um salário mínimo. O participante que esteja cadastrado no PASEP ou no que há pelo menos cinco anos recebeu um ano baixo de referência, uma média mensal de até dois salários mínimos, trabalhou no mínimo 30 dias do ano base referente a 2020 com carteira assinada e foi informado corretamente no relatório anual de informações sociais à RAIS. Então, para ter direito ao PIS ou ao PASEP, você precisa preencher esses requisitos aqui. E como sacar o PIS, você que é de iniciativa privada? Tradicionalmente, a Caixa deposita automaticamente o dinheiro do PIS nas contas dos clientes. A opção é de receber em qualquer agência da Caixa com apresentação de documentos de identificação com foto. Com o cartão do cidadão, o dinheiro pode ser sacado também em caixas eletrônicos e lotéricas, apresentando o documento oficial com foto. E o PASEP? Bom, para sacar o PASEP, os créditos devem ir direto para a conta corrente ou poupança conforme o calendário estabelecido pelo CODEFAT. Beleza? Então, mais de 500 mil trabalhadores ainda precisam sacar esses valores. Não deixe o dinheiro lá parado se você tem direito. Então, se você está precisando, corre lá, procure a Caixa Comunica Federal ou Banco do Brasil e saque até R$1.212. Mateus, e referente ao ano base 2021? Tem novidades para o pagamento desse PIS, desse PASEP? Infelizmente, ainda não. Já estamos com algumas ideias legislativas, com algumas iniciativas para que esse pagamento ainda aconteça em 2022, porque senão vai ficar sempre um valor atrasado. O governo pagou em 2022 referente ao ano base 2020. E em 2021? O governo deveria pagar agora em 2022 também. Mas a ideia é pagar somente em 2023. Quem sabe a gente não consegue antecipar esses valores aí. Beleza? Eram essas as informações que eu cheguei para vocês nesta tarde. Quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal, registre seus comentários e mande esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque são informações de utilidade pública que vão ajudar aproximadamente 500 mil trabalhadores. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.